É o Cacaxi no beat, tá vida? É o Greg no beat, o bravo da putaria Vou pular de galho em galho, brincar de trepa, 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 trepa Vou distribuindo a porra, 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 a porra da mexereca Vou distribuindo a porra, 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 a porra da mexereca Hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra ma, botar, botar pra ma, botar, botar pra ma Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda É o Cacaxi no beat, tá, vida? É o Greg no beat, o bravo da putaria Vou pular de galho em galho Brincar de trepa, 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 trepa Vou distribuindo a porra da mexereca Vou distribuindo a porra, porra, porra Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar por um B que vou te botar pra ma Botar, 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 botar pra ma Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Não confunda, é o viola A voz dos paredões É o Greg no beat, o bravo da putaria Toma só botada, concentrada Sua novia safada Vou te vacitar lá em casa Toma só botada, concentrada Sua novia safada Vou te vacitar lá em casa Toma pra cada mulher vai Vai soca, vai soca Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Soca tudo na minha tcheca Vai soca, vai soca Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Saca tudo na minha teca E eu vou botar com força da xereca Ela eu vou empurrar com força É o Greg no vídeo, o bravo da sua raiz Com força da xereca Ela eu vou empurrar com força Na xereca e vou botar com força Na pepeca dela eu vou empurrar Com força da xereca Ela eu vou empurrar com força Na sua pepeca É o Greg no beat, o bravo da sua raiz Na xereca dela eu vou empurrar com força Na xereca e vou botar com força Na pepeca dela eu vou empurrar com força É o que eu foda, é o viola A voz dos paredões É o Greg no beat, o bravo da sua raiz Numa só botada concentrada Sua novia safada Vultima se tá lá em casa Tão pirocada mulher vai Numa só botada concentrada Sua novia safada Vultima se tá lá em casa Tão pirocada mulher vai Vai soca, vai soca Saca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá bom a pressa Vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Soca tudo na minha tcheca Vai soca, vai soca Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá bom a pressa Vai soca, vai soca Soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Soca tudo na minha tcheca Eu vou botar com força Da xereca dela eu vou empurrar com força É o Greg no beat, o bravo da sua raiz É o Greg no beat, o bravo da sua raiz É o Greg no beat, o bravo da sua raiz Confoso, não confonda, é o viola A voz dos paredões Sou a Patti Trembar Rainha da foda Dei pro queridão É o Greg no beat, o bravo da sua raiz E olha que eu sou piranha Não me apego Só fui me comer gostoso Que quebrou esse meu ego É o Zark no beat, né vida? Toma! Caralho Me apaixonei Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez Vem pra te trembar, rainha da foda Vai dar pro pitbull e vai vencer a na foda Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa me chamando de piranha Sou piranha assim, mas sonho em cima da sua cama Fora do abate, moda, postura de dão Sou piranha assim, mas sonho em cima da sua cama Fora do abate, moda, postura Sou a parte trembar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego, só fui me comer gostoso É usar aqui no beat né vida Toma Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca Hoje eu vou bucetear mais uma vez Vem pra te trembar, rainha da foda Vai dar por pitbull e vai viciar na foda Gosto que me chamam e sumi a cama Gosto que dá tapa me chamando de piranha Sou piranha assim, mas sonho em cima da sua cama Fora do abate, moda, postura de gama Sou piranha assim, mas sonho em cima da sua cama Fora do abate, moda, postura Minha amiga esplanou, quero saber se é verdade Minha amiga esplanou, quero saber se é verdade Tropa do Campo Belo só tem bandido covarde Tropa do Campo Belo só tem bandido covarde Vai, GV, cunha, foda, 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 foda Ai, GV, cunha, foda, 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 foda Trota do Campo Belo só tem bandido covarde Trota do Campo Belo só tem bandido covarde Vou botar uma boca de bandido pra nós aqui Vou botar uma boca de bandido pra nós aqui Minha amiga espanou, quero saber se é verdade Minha amiga espanou, quero saber se é verdade Tropa do campo belo, só tem bandido covarde Tropa do campo belo, só tem bandido covarde Vai, GV Cunha, fode, fode, meia boleta 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 Fode, fode, meia boleta Vai, GV Cunha, fode, meia boleta Vai, GV Cunha, fode, meia boleta Ai, ai, GV Cunha Fica com um fã que bate Ai, ai, Gvilha Fica com um fã que bate 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 Tropa do Campo Belo Só tem bães de do covarde Tropa do Campo Belo Só tem bães de do covarde Vou botar na boca de bandido pra nós aqui Vou botar na boca de bandido pra nós aqui